Você que está procurando uma boa simpatia de Santo Antônio para arrumar uma namorada Aí vai as dicas Fique amigo dela no Facebook Curta tudo o que ela disser Comente todos os feeds E depois de uma semana, envie um convite de relacionamento sério A resposta virá rapidamente Ou não A resposta virá rapidamente